Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast do Pequenos e Plenos. Eu sou a Juliana Matos. Eu sou o Antônio Pires. E hoje nós vamos falar sobre a diferença entre livre demanda e livre oferta. Esse é um tema que me remete a um conceito do Winnicott. Ele, há 80 anos atrás, ou talvez até mais, mas ele publicou um conceito em que ele dizia que a proliferação, a publicação de livros, manuais e os especialistas que se propõem a ensinar uma mulher a ser mãe, que tiram dessa mulher um conhecimento que ela naturalmente tem. Ou seja, que tiram a intuição dessa mãe. Vocês imaginem hoje, em tempos de internet, que esse conceito do Winnicott está mais atual do que quando ele publicou. Sim. Então hoje, Google, grupos, enfim, isso que nós estamos fazendo aqui. Então é tanta informação que eu percebo cada vez mais que os casais, principalmente as mães, elas ficam muito perdidas no meio de tanta informação, se confundem e perdem a capacidade de decidir, de tomar medidas pela intuição, porque elas ficam com muita informação e se confundem com isso. Sim. A gente brinca até que a gente tem que fazer um manual sobre como não seguir manuais, né? Um manual de não seguir manuais. É. Então, essa é uma proposta da Ju. Então, eu vou pensar no manual sobre como aprender a não usar manuais. Exatamente. A confiar na intuição, no bom senso. Exatamente. Essa questão da livre demanda e da livre oferta, quando há 15 anos a Elisa nasceu, eu tive a orientação no hospital, ainda na época, daquele bebê reloginho que mamaria a cada três horas, em que então, antes disso ou depois disso, eu deveria ou evitar amamentar ou acordar pra mamar, caso passasse três horas e ela não acordasse. E eu me sentia muito escrava do relógio. Até que uma pessoa, que eu não lembro quem, me falou, mas você não faz livre demanda? E eu fui entender o que era a tal da livre demanda. E hoje eu sinto que essa linha é muito tênue entre o que é uma demanda do bebê e uma demanda dos pais ou da mãe em relação ao choro do bebê, de não conseguir, não sei se reconhecer, o que você acha que... Discernir, né? É, discernir. Bem, na verdade, o entendimento, o discernimento sobre a necessidade do bebê só é possível se existe observação. E o que se vê, né, em muitas situações é justamente as orientações, os manuais, falando sobre rotinas, sobre horários. Então, horários de mamadas, tempo de dormida, horário de alimentação, horário pra banho. Com isso, não se respeita, né, o tempo próprio, né, do bebê. E entramos num sistema que é um sistema de intervenção. Então, estabelecemos rotinas e queremos que o bebê se enquadre naquelas rotinas, achando que essa é a melhor forma. Quando, na verdade, no momento em que você estabelece rotinas que desrespeitam o tempo próprio do bebê, você vai descoordenar, vai desestabilizar esse bebê internamente. E, normalmente, os bebês que são submetidos a essas tentativas de rotina são os bebês que dão mais trabalho, que demandam mais. E, sobretudo, por você não observar e respeitar o tempo do bebê, você deixa de perceber a comunicação dele. Isso, quando eu falo na livre demanda, eu falo que a livre demanda ela é para tudo no bebê. Que a livre demanda, ela implica em observação, em tentativas de entendimento, até o momento em que, ao entender essa comunicação, você está capacitada a atender da maneira adequada. Quando você age por intervenções, por interferências, sem essa escuta, sem essa atenção pela comunicação do bebê, você vai ficar desorientada, porque você não vai entender a comunicação. E, quando você toma medidas que são fora do tempo do bebê, isso confunde o bebê. E o bebê chora. E você entende que o bebê está incomodado, mas você não consegue entender o motivo. Então, quando eu vejo muitas vezes mães falarem sobre livre demanda sobre a sucção não nutritiva, o que eu entendo quando elas falam do que está acontecendo, que aquilo que elas estão fazendo não é, na verdade, a livre demanda. Não é a sucção não nutritiva por demanda do bebê. É uma oferta baseada numa falsa percepção do cuidador. Ah, mas o bebê, sempre que ele chora, eu ofereço o seio, mesmo para a sucção não nutritiva, como livre demanda. Bem, o bebê, ele não chora só porque ele quer seio. O bebê chora porque ele está em uma fase pré-verbal e a comunicação que ele tem, fora a expressão corporal, é através do choro. A questão é que para que você entenda essa comunicação, quando o bebê chora, você tem que ter um tempo mínimo de observação para você poder estudar, você escutar, você olhar, entender a mímica, a movimentação corporal, as expressões do bebê, o padrão de choro, para você procurar determinar causas. E você vai perceber que às vezes o bebê chora porque ele está incomodado, às vezes porque quer fazer cocô, porque é hora de trocar, a fralda está suja, aquilo está incomodando. Ou então, esse bebê chora porque está com sono ou ele pode chorar porque ele quer somente o acolhimento, quer colo. E tem o choro do bebê que efetivamente quer o seio. Se eu entendo isso e quando o bebê chora eu observo, tento entender e no início eu ofereço soluções até para eu ir entendendo nessa fase inicial até posso precisar fazer exclusões até eu começar a entender. E se eu pego o bebê que ele chora e eu acolho, ponho no colo e esse bebê cala, possivelmente esse bebê está precisando só de contato. Então, é uma livre demanda de contato. Agora, se quando o bebê chora eu entendo que se ele chora eu devo colocar no seio, que isso é livre demanda, eu não sou assertivo nesse momento. Talvez não esteja sendo livre demanda do que o bebê realmente precisa. Então, porque cada coisa para ele deve ser vista por livre demanda. Sim. Agora, se você percebe que você tomou medidas ou que ele realmente quer o seio e você oferece o seio, você está atendendo essa livre demanda. Mesmo que ele queira o seio, sugue um pouco e fique ali e que sejam momentos de sucção não nutritiva, mas se você percebe que essa é a demanda dele. Agora, para que isso aconteça de uma maneira organizada, isso passa por observação. Eu acho que é a mesma forma que a gente tenta a tentativa e erro com a exclusão que você falou em relação às outras possíveis necessidades do bebê. Se um bebê passa 24 horas no seio, que a gente tem muito essa coisa, aquela mãe que não consegue comer, que não consegue tomar um banho porque o bebê está 24 horas no seio. Na minha humilde opinião, na minha experiência de quatro crianças, isso é um sinal de que a necessidade que ele precisa de fato não é o seio, porque não é normal o bebê ficar 24 horas no peito. Então, se o bebê está passando 24 horas no peito e o peito está, eu não quero dizer isso de uma forma agressiva, mas sendo um cala-boca para o bebê, tipo assim, o bebê chorou vai para o peito, o bebê chorou vai para o peito, isso me dá a sensação de que na verdade a gente não está atendendo o que de fato ele gostaria, porque estar 24 horas no peito não faz sentido. Talvez um colo de outra pessoa nutriria esse bebê se a necessidade for contato ou está com desconforto que a gente não conseguiu identificar e o seio acalma o desconforto? Então, um bebê muito demandante normalmente isso pode acontecer por dois motivos, o motivo do bebê e o motivo da família. Então, um bebê muito demandante ele pode efetivamente ter alguma razão para o desconforto, algum motivo de dor, alguma coisa que a gente deva investigar para entender o que está acontecendo e muitas vezes é um bebê que tem uma grande necessidade de contato, o que é normal. Tanto que o que nós defendemos sempre é que um bebê logo depois do nascimento que ele fique quase permanentemente em contato com o corpo da mãe ou do pai, não é isso? De usar o sling como forma de organizar o bebê. O outro motivo que eu falo que é o motivo da família ou é um conceito de que o bebê chora que tem que ser colocado no seio, porque assim foi orientado, ou então muitas vezes isso vem em consequência das questões maternas ou questões maternas ou dos dois, ou seja, questões familiares. Então, se eu sou um adulto, um cuidador que tenho questões minhas na minha história de vida e que me tragam alguma dor profunda, alguma situação em que eu tenha uma grande dificuldade em lidar com o choro, eu terei uma grande dificuldade em lidar com o choro do bebê. E muitas vezes eu não tenho a dificuldade, mas o companheiro, a companheira tem. Então, assim, o bebê chora, ele quer mamar, o bebê chora, põe no seio. Então, termina que às vezes a mãe faz isso para atender a demanda da outra pessoa. E uma coisa que eu observo também, às vezes, por exemplo, uma outra pessoa da rede de apoio ou a avó ou o avô ou enfim uma tia pega o bebê o bebê está chorando aí a mãe fala você pode dar colo para ver se só o colo resolve? Aí a pessoa não consegue lidar com o choro do bebê segura o bebê parecendo que o bebê vai explodir a qualquer momento. 30 segundos. 30 segundos o bebê não cala porque é óbvio ele não é aninhado ele não sente aquele conforto e aí o bebê chora e a pessoa fala tá vendo? Não é o colo ele quer mamar e aí entrega o bebê para a mãe tipo um minuto e aí é óbvio que no colo no peito com o peito na boca o bebê não chora mesmo tem um peito na boca. Em situações você vê, por exemplo um bebê que vai fazer uma troca de fralda e que durante a troca de fralda esse bebê chore. É comum durante a troca da fralda quando o bebê tá chorando que a pessoa que tá fazendo a troca da fralda ela fica mais apressada mais afobada porque que acaba logo pra o bebê parar de chorar ou então começa a fazer brincadeiras coisas pra tentar distrair o bebê quando na verdade o bebê tá chorando porque possivelmente tá incomodado pela manipulação da troca de fraldas e também porque talvez existe uma falta de comunicação com o bebê nesse momento. É, de repente começa a levantar a perna arrancar a roupa ele não entende o que tá acontecendo e ele chora. É, e aí no momento em que acaba a troca da fralda rapidamente essa mãe pode pegar o bebê e colocar no seio pra o bebê calar. E o que eu observo muitas vezes é que na hora que termina a troca da fralda eu falo assim olha, acabou de trocar a fralda só pega o bebê no colo e conta até 15 porque o que eu vejo é que no momento que acaba esse procedimento e que você acorde o bebê ele chora um pouco e ele entende que aquilo acabou e ele cala. Se você dá o tempo e organiza esse bebê possivelmente ele não vai precisar ir pro seio. Não é que seja errado colocar no seio. É, exatamente. A questão é que pode não ser necessário isso pode ser que um simples acolhimento atenda a necessidade do bebê e a importância de você ter essa assertividade de entender o que fazer em cada situação é pra você não estabelecer condicionamentos no bebê e que depois eles se tornem exaustivos difíceis pra que você atenda. É, e tem uma linha tênue porque assim estamos aqui defendendo os bebês que não falam é que às vezes o bebê é tá chato de um bebê chorão um bebê que demanda demais um bebê enfim quando na verdade somos nós adultos que estamos tendo o desafio de conseguir conectar com essa frequência e entender o que tá acontecendo. Então não é um bebê que ah, ele é muito carente ou ele demanda peito o tempo inteiro ou não é é a gente que muitas vezes tá tendo dificuldade de silenciar de compreender e de entender o que esse bebê faz e a gente taxa o bebê e a gente fica muito exausto também porque realmente amamentar o bebê 24 horas por dia não é sobre-humano não tem como Então tem dois aspectos importantes aí um deles é que na medida em que não exista o entendimento porque não existiu a observação se você não atendeu aquela demanda do bebê ele vai continuar chorando na expectativa de que aquela demanda seja atendida Sim E se você coloca ele no seio muitas vezes pra que ele cale ele vai calar no seio mas quando ele sai como aquela demanda não foi atendida ele chora de novo ele vai chorar novamente e o outro aspecto é que muitas vezes quando essa forma mais difícil de conduzir isso leva à exaustão e eu falo que o cansaço ele é mal conselheiro porque uma mãe cansada ela tende a colocar o bebê mais vezes no seio como uma forma de calar pra que ela consiga descansar ou então pra que ela consiga fazer uma outra coisa Sim Então é uma solução que não foi focada na necessidade do bebê e sim numa necessidade materna E aí nesse momento a rede de apoio faz toda a diferença porque ficar falando pra mãe toda hora que aquele bebê quer mamar toda vez que ele chora a gente potencializa esse ciclo de não parar e observar o que o bebê quer e ao mesmo tempo faz com que por conta da exaustão tome decisões desnecessárias então por exemplo eu já vi mães que tem uma produção boa de leite o bebê tá ganhando peso mas entra com a fórmula porque acredita que o bebê chora muito e mama muito e que ele só chora porque o peito não sustenta então ah o bebê mama de hora em hora meu leite não tá suficiente e na verdade ele não chora não é porque o leite não é suficiente é porque ele quer outra coisa que não é o peito sim né ou porque ele precisa de tristeza com desconforto enfim uma dor e aí o peito ajuda ele a não lidar com a dor naquele momento mas quando ele para de sugar ou volta e aí ele desorganiza de qualquer forma a gente começa a tomar decisões na maior da boa vontade gente acreditando que a gente tá fazendo uma coisa boa boa mas é pela exaustão e não de fato pela observação né nós vemos muitas vezes quando há mães que tem que falam sobre o bebê que demanda muito até profissionais falarem que é normal e que deve colocar oferecer o seio na sucção não nutritiva e que a mãe termina entrando num processo que é esse processo do bebê que fica quase o dia todo mamando e que eles entendem que essa é a solução quando deveriam procurar entender o que que tá acontecendo nessa dinâmica do bebê ou do vínculo que faz com que esse bebê demande tanto porque bebês tem seus tempos de sono tem seus tempos de estar acordado e estudando ambiente tem os tempos de choro por demandas diferentes essa observação ela é muito importante na fase inicial e muitas vezes essa observação ela vai acontecer na medida em que essa mãe ou que o casal tenham disponibilidade naquele primeiro mês de vida segundo mês pra fazer o estudo a observação e o entendimento desse bebê então daí a importância do bebê estar próximo então bebês que são mais distantes que você não tem tanta possibilidade de observação são bebês que são mais difíceis também de ser entendidos sim nada com o bebê então nós somos responsáveis por isso essa questão ela vai muito pra a questão da noite do sono que também a gente se confunde muito por conta do cansaço então fazer a cama compartilhada ou você ter um berço acoplado ou você ter o bebê perto de você isso favorece muito facilita muito o cuidado e organiza o bebê porque ele estar perto dos pais normalmente deixa o bebê mais tranquilo também mas a primeira coisa que eu falo olha bebês fazem barulhos bebês às vezes dão um chorinho gemedinho dormem novamente ou bebês às vezes acordam se movimentam um pouco às vezes choram um pouco e dormem novamente se eu estou bem assim não estou tão exausto ou exausta e consigo entender que não ele chorou eu vou esperar um pouquinho porque pode ser que durma novamente que muitas vezes acontece ou então acordou chorou um pouco mais e eu percebo que eu vou ter que acolher organizar para o bebê dormir e o bebê vai dormir novamente e vai seguir mesmo que ele acorde depois de uma hora ou duas porque efetivamente ele está com fome precisa mamar precisa mamar ou que essa ajuda esse atendimento inicial seja feito pelo companheiro pela companheira que pode fazer isso eu penso assim se o bebê não voltou a dormir sozinho se eu tentei acolhê-lo organizá-lo para ele dormir novamente e ele não dormiu e eu percebo que ele realmente quer mamar dá a mamada e o bebê vai voltar a dormir agora o que acontece muitas vezes e as mães falam isso é que elas estão cansadas ou pela demanda do dia ou porque já terminaram licença e já estão trabalhando então que o bebê está junto à noite quando esse bebê chora o cansaço faz com que elas façam em primeiro lugar já pegar o bebê no primeiro choro e colocar no seio para que ele durma rapidamente novamente possivelmente ele vai dormir rapidamente só que esse bebê ele é condicionado a ser amamentado várias vezes durante a noite por qualquer choro qualquer movimento que faça exatamente ele passa a acordar muito mais muito mais então aquele pensamento de que a mamada vai resolver o problema porque vai dormir novamente rapidamente resolve naquele momento mas você perpetua e muitas vezes agrava uma situação que é o acordar sucessivo muitas vezes à noite já com condicionamento da mamada é e assim é muito notável quando abre caixa de perguntas e tem gente falando desmame nove meses quero desmamar madrugada dez meses se você conversa com as pessoas você vê que é quero desmamar porque o menino acorda cinco, sete, oito feitos dez vezes à noite e não é o bebê porque com dez meses ele já poderia fazer ciclos maiores mas ele foi acostumado a mamar o tempo todo o cansaço é um mal conselheiro certamente sempre tenha em mente isso que um bebê que acorda muitas vezes ou que demanda muito durante o dia ou nas vinte e quatro horas você tem que procurar ter ajuda para entender se tem alguma questão um bebê ou alguma questão na amamentação ou alguma questão da dinâmica familiar se está tudo bem procurar ver se não é uma questão do que eu chamo de livre oferta que é essa oferta do seio o tempo todo por qualquer motivo sem entender qual é a demanda efetiva do bebê em situações em que a gente interfere no sono do bebê e que tem essa desorganização por conta disso que eu chamo de livre oferta não é fazendo estabelecendo rotinas de sono ou deixando o bebê chorar que isso vai ser resolvido então isso também tem que ser feito da maneira gentil que é você tentar fazer o atendimento do bebê de uma forma gradativa de acordo com a necessidade com a demanda efetiva dele para que ele se reorganize e volte a ter seus períodos de sono normais tranquilos de acordo com a idade então acho muito importante isso que sempre a observação seja o aspecto prioritário que o entendimento da necessidade do bebê preceda o atendimento e não que se interfira a colocação no seio no primeiro choro sem a gente entender qual é a necessidade é e aí um recado para toda a rede de apoio não fortaleçam não deem voz não sobrecarreguem essas mulheres acreditando que é o peito que resolve ajudem acolham acolham inclusive nessa observação tentar outras coisas antes para que e dê livre oferta de outras coisas de colo de denguinho de cuidado porque faz a diferença e ajuda bastante a lidar com essas questões do dia a dia da privação do sono principalmente que já é comum no início sim a gente espera ter ajudado até a próxima semana um abraço tchau 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 tchau